Música Você que está acompanhando sobre todas as coisas desta noite, estamos aqui com o Leonel, a Keila, o Fufel e a Adriana falando sobre lutas, né? As lutas ou as artes marciais praticadas em todo o mundo não só viraram esportes, como são usadas também no condicionamento físico. As pessoas que vão para a academia para treinar esse tipo de esporte, essas pessoas falam que de briga essas lutas não tem nada. Vamos ver. Música Essa prática vem crescendo no Brasil. Ídolos como Eder Jofre, Maguila, Popó e o atual Anderson Silva ajudam a aumentar o número de praticantes desse esporte nas academias. A luta é uma arte marcial, uma arte de guerra, feita para o combate, para realmente mobilizar, para danificar o adversário. A forma como está sendo praticada hoje, através de esporte, com regras, é que fez ela se tornar um esporte. Hoje a luta integra todo mundo, não só crianças, como até, existem até pessoas da terceira idade fazendo luta, praticando luta. É muito importante a figura, a presença do ídolo, que realmente é ele que vai trazer, que vai agregar várias pessoas aqui, para que cresça o esporte, para que cresça o número de praticantes. Ao contrário do que todos dizem, né, ela deixa o atleta, a pessoa mais calma, mais centrada, né, com mais diretriz no que vai fazer na vida, dá mais confiança para a pessoa, né. É esporte mesmo, depois da luta, liga, liga, já é boa. Ela ajuda você a ficar mais tranquilo. Jiu-Jitsu é uma arte muito especial, que se usa a alavanca, onde um adversário muito menor que o outro pode dominar o outro muito mais forte. É o Kandô, é um esporte que utiliza principalmente chutes, né, utiliza principalmente as pernas, né, para desferir os golpes. O Kandô é um esporte que tem uma plástica mais bonita, né, de projeção, um esporte também muito parecido com o Jiu-Jitsu também, né, de projeção, de colocada para baixo de metas. O Muay Thai é um esporte também de strikers, é onde se utiliza tanto socos quanto cotovelo, é cotoveladas, joelhadas e chutes. O MMA, Fernando, é a junção de todos, é isso? É a junção de todas as artes marciais, né, exige um aprimoramento, é um conhecimento muito amplo de todas as artes marciais. Estou te desafiando então, Fernando. Só porque é assim. É, gente, a luta fica para vocês aí, estão no estúdio, eu fico na reportagem mesmo. Abraço!